Essa é a nova letrinha, olha só o que eu vou te falar Essa é a nova letrinha, o bagulho é barulá Porra, eu levo no peito geral, cara Porra, eu levo no peito geral, cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui E aqui nessa carcassinha, olha aqui Porra, eu levo no peito geral, cara Porra, eu levo no peito geral, cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui E aqui nessa carcassinha, olha aqui Se esconde, mano, não pode Se esconde, mano, não pode E o Vagrim? Ele marola E o Vagrim? Ele marola Se esconde, mano, não pode Se esconde, mano, não pode E o Vagrim? Ele marola E o Vagrim? Ele marola Quando a onda tá máxima, nós ficamos aqui, travadão, não é? Ele marola E o Vagrim? Quer mais doido que a onda? E o Vagrim? Quer mais doido que a onda? Ele marola E o Vagrim? Ele marola Ele marola Essa é a nova letrinha, olha só o que eu vou te falar Essa é a nova letrinha, o bagulho é marolar Porra, eu levo no peito geral cara, porra, eu levo no peito geral cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui, e aqui nessa carcassinha, olha aqui Porra, eu levo no peito geral cara, porra, eu levo no peito geral cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui, e aqui nessa carcassinha, olha aqui Se esconde mano, não pode, se esconde mano, não pode E o magrim, ele marola, e o magrim, ele marola E o Magrinho? Se esconde, mano, não pode E o Magrinho? Ele marola E o Magrinho? Ele marola Quando a onda tá máxima, nós fica o quê? Travadão, não é? Ele marola E o Magrinho? Quer mais oito? Quer onda? E o Magrinho? Quer mais oito? Quer onda? Ele marola E o Magrinho? Ele marola 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 Ele marola